Um motorista foi preso e 56 quilos de cocaína foram apreendidos na BR-364, próximo ao município de Condonópolis. A Polícia Rodoviária Federal estava realizando abordagem de rotina e o motorista apresentou nervosismo e suas respostas entraram em contradição. Diante das circunstâncias, foi realizada uma vistoria no veículo, onde foi encontrado um fundo falso no assoalho da carreta com 56 quilos de pasta base de cocaína. O motorista, de 48 anos, saiu do município de Várzea Grande e teria como destino final o estado de Goiás.